Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pro canal, certo galera? Tô aqui com o Golden Axe, galera. O Golden Axe, pra quem não sabe, é um jogo portado pela SEGA de um fliperama para os seus consoles aí, para os seus consoles, beleza? Galera, e eu vou tocar até em outro assunto aqui, galera, o seguinte, que é sobre emulação, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Mike, o que você acha da emulação em relação a jogar no hardware original ou jogar no emulador? O que você acha? Eu gosto muito de jogar... São duas perguntas e duas medidas, certo galera? Eu gosto de jogar diretamente no hardware, mas tem certas coisas que você não consegue achar, né? Por exemplo, se você que tá vendo esse vídeo fez errado que nem eu, né? Por exemplo, vou dar como exemplo o Metal Gear. O primeiro Metal Gear que eu joguei foi no Nintendo, no News, né? Nintendo 8-bits aí, né? Eu acho que todo mundo cometeu esse erro. E quando você vai jogar a versão original, que é a do MSX, você acha o jogo muito diferente, acha até que o jogo é pior. Mas na verdade ele tem conceitos muito melhores, muito mais elaborados do que do próprio Nintendinho, né? Então, eu tô experimentando agora o Metal Gear do MSX, mas através da emulação, né? Porque eu não tenho MSX. É que nem agora, por exemplo. Isso aqui é um jogo de fliperama, né? Eu vou começar a jogar aqui. Esse jogo eu não vou me esforçar em fechar ele, certo, galera? Mas eu vou jogando e vou comentando, né? Esse jogo aqui, Golden Axe, eu já tenho a versão do Mega CD zerado no canal. Então é só pra jogar e mostrar pra vocês o port aí, que é um jogo de fliperama que foi portado pro Mega Drive. Na verdade, eu tô jogando a versão do fliperama. Eu vou usar essa mulher aqui. Vamos lá. Ó, no Mega Drive não tem esse cara aí, ó. Eles batendo no cara. Não sei por qual motivo, mas não tem. Soldado, né? A música... Ai! Eu, sinceridade, eu achei que a música do Mega Drive até melhor, velho. Então, galera, falando sobre emulação. No caso aqui, eu teria que ir no Japão ou num lugar que tem um fliperama desse pra me testar esse jogo, né? Como é um jogo antigo, eu acho que é quase impossível achar esse jogo pra me testar, né? Então a emulação, ela me deu essa possibilidade de jogar um jogo que eu não tenho acesso. Por exemplo, um jogo de fliperama desse aqui. Eu tô jogando via emulação. Tô tendo a mesma experiência aí que o... Mano, olha aí, velho. Os personagens, eles viram tipo uma estátua de areia, né? E tô tendo a mesma oportunidade de quem estivesse jogando no fliperama. Nossa! Não tem essas vozes aí no... No jogo que foi portado com o Mega Drive, né? Pô, mentira, mano. Ah, os sonhos são bem... Oh! Não, a mulher tem uma voz grossa, né? Oh! O cenário é bem parecido, né? É o que eu falo, galera. A emulação, ela é importante pra você testar um jogo. Se você curte bastante, tem a oportunidade de comprar um jogo aí. Por exemplo, eu gosto muito de jogar no Super Nintendo, no Mega Drive. Tô sempre comprando cartuchos originais, apesar de serem caros, né? Mas eu sempre compro a minha coleção. Mas tem muitos jogos que, por exemplo... Que eu posso jogar versões até melhoradas. Por exemplo, eu posso jogar o Final Fantasy. Traduzido. A mesma versão do Super Nintendo, só que traduzido. Legendados em português, né? Ou em espanhol, pra facilitar, dependendo do jogo. Deixa ele, otário. Vai embora. Nossa, me tirou do carro. Do carro não, do... Da montaria. Eu botei um pra chorar. Ó, machadada. Aqui é dois contra um, né, vi? Então tem que manter a... Ó, essa animação dele batendo com a marreta na lateral. Isso não tem no Mega Drive, galera. Não tem no Mega Drive. Ah, Mark, como é que você sai? Mano, eu tenho essa fita. Tem um videogame que tem esse jogo na... Ó, não tem essa animação. Jogando pro alto também. Não tem essa animação. Nossa, jogou de novo. Essa barrigada também dele também não tem. Porra! Mano, acho que ela tá apelando, mano. Só tô poder aqui. Execução Aurora! Essa animação tem bem mais simples no Mega Drive, mas tem. Caraca, na moral, velho. O que é foda? Esse som também não tem. Maneiro, velho. A música é igual. Mas não tem alguns efeitos sonoros aí que tem na versão do Flipper. Quer dizer, eu tô jogando uma versão praticamente que... Muito bonito o gráfico, velho. Olha, não tem essa multidão também. A música é muito parecida, velho. Nossa, apertei o botão errado, mano. É porque a configuração tá assim. Tá X, A e B. Só que esse especial geralmente é na letra A, entendeu? O cara não vem correndo. O Mega Drive, ele vem correndo. Ah, eu faço isso com ele, ó. Tá bem diferente essa parte aqui. Deixa ele ver correndo, ó. Vai! Eu não sei se cai aqui. Eu não quero arriscar. Vamos ver se cai. Nossa, mano. Estão bem rápido, mano. Caiu sozinho. Ah! Tem um truquezinho de ficar aqui que ele cai, ó. Olha lá. Ah! Peguei um truquezinho do Flipperama, viu? Aqui no Mega Drive dá pra entrar aqui, ó. Não tem essa multidão aí. Caraca, lixo! Nossa, tá batendo a mulher lá, ó. Nossa. O cara pulou. Esse golpe ele tem também. Morreu. É, um... Mano, quem jogou a versão do Mega Drive vai ver que o port é perfeito praticamente, cara. Não deixa... A não ser pra alguns sons, alguma coisinha ou outra, mas... Não deve em nada, velho. Não deixa dever em nada. Mano, os que... Au! 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 Muito maneiro. Então, graças ao emulador eu tô podendo testar esse jogo que não é da minha época. É mais antigo, né? Pelo que pareça, ele é mais antigo. Nossa, a mulher me peitou comigo e ainda se deu bem, mano. Hum! 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 Nossa! Figa da mãe! Hum! Curi o! Hum! Hum! Oh! Já chegou com outro dragão. Porra! Oh! Essas caveiras são chatas, velho. Porra, essa caveira é chata, velho! Mano, essa caveira é muito rápida, mano! Ow! Mano! E Sirius? Mano! Moleque, esse dragão de um lado e a caveira de outro. Chora! Morra, seus otários! Pronto, agora eu tô com o controle do dragão agora. Ah, porra que não adianta nada. Ó, o bichinho pra encher o sangue é amarelo, ó. Amarelo, verde. Ó, o doutônico, mano. Muito maneiro, velho. A versão do Friperama é muito bonita, cara. Galera, e eu confesso pra vocês, é a primeira vez que eu tô jogando a versão do Friperama, tá ligado? Eu achei a ROM por acaso. Nossa, esse dá magia, ó. Esse no Mega Drive não tem. Mas a versão do Master System já tem, já. Mano! Haruken, Haruken! Ah, não, mano! Mano, muito maneiro. Parece o Yoshi, né? Ó, a do Mega Drive tem um detalhezinho que você sobe aqui, ó. A do Friperama não tem, ela é reta, ó. A Mega Drive tem um detalhezinho que você encaixa bem ali, ó. Hum, não acertei. Mano, aquele olho mexendo também no Mega também não tem. Nossa! Bem parecida com a do Mega Drive. Vai ser dois caras grandão do Mega Drive, sai dois caras grandão, que eu não sei, né? Você tá ligado? Que vai ser dois caras grandão, já vai marretando, ó lá. Hum, vou macetar aqui, fi, tchau. Mano, tirou. Bom, quando um morreu, cara, perdi meu... Paciência, né, mano? Chorou. Vou matar ele aqui mesmo. Já? Vem, filhão. Um de cada vez. Um, dois, três, pula 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 um de cada vez. Nossa, que mentira, mano. Porra. Ah, é? Sinto o poder das estrelas se despedaçando. Explosão galáctica! Ah, essa colhera do dragão, né, mano? Ah! Bom, já chorou. Nossa. Chorou, dois, também. Os anãozinhos podem... Opa! Pegar sangue? Isso aqui eu achei mais fácil de pegar esses anãozinhos aqui do que no Mega Drive. O Mega Drive eu achei mais complicado pegar eles. Aqui é mais fácil de bater. Torto. Castelo. Mentira, mano. Qual foi? Mano! Ele cancelou o meu e aplicou o dele. Chora, é isso aí. Mano, vira... Nossa, a parte aqui no Mega não tem, ó. Vilarejozinho aqui, ó. Ou tem? Nossa, apertei o botão errado. A configuração do botão tá diferente. No Mega Drive o especial fica no ar. Mano, que mentira. Eu já tava batendo, velho. Ó, essa parte aqui no Mega tem também. Menos detalhe, lógico. Mano, olha lá, velho. O bagulho pegou não. Como assim, mano? Mano, é muito rápida. Ah, ah, ah... Mano, cheira, velho. Eita. Mano, os sons, assim, de morte no Mega não tem som assim parecido, não. É diferente o som. Mas é claro que a versão do Mega Drive é mais simples, né, galera? Mas é bacana também. Esse efeito de nuvem eu não tô lembrado de ter visto no Mega. Não, tem não. Nossa, mano. Vou me livrar logo desses caras logo. Que isso, velho? Sinta o poder das estrelas se despedaçando. Tchau, filhão. Lembrando vocês, eu já zerei a versão do Mega CD. Do Mega, do Mega. Já zerei. Mas a versão que tá zerada no canal é do Mega CD, beleza? Então eu tô jogando esse jogo aqui só pra ver mesmo, galera. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Chora. Chora. Chora agora, então. Eu que chorei. Tchau. Jorou lixo. Toma. A personagem principal. Nossa, o bicho chega a ficar correndo, velho. Nossa. Eu achei que no Mega Drive é o mais bonito, cara. A personagem principal, a mulher. Ué, não entendi. Gritou sem perder nada. Nossa, ele bate muito rápido, mano. Mano, esse cara é muito abusado, velho. Nossa senhora. Tô jogando no controle, cara. Eu prefiro jogar no controle de fliperama, esse tipo de jogo. Olha isso. Olha isso. Tchau, Lixão. Esse bicho é engraçado, velho. Au. Quero sangue. Maneiro. Daria pra zerar com uma ficha, galera. Mas, teria que se esforçar demais. Poder zerar com uma ficha, né? Eu tomei uns personagens que tenham certa malícia, né, cara? Uau, o que aconteceu? Ué, repetiu. Ah, aqui o A não. Tá certo. Nossa, saí caindo também, mano. Cadê o? Aí me jogou bala embaixo. Vagabundo. Ficava guardando caixão mesmo, sotaque. Nossa. Olha o espadadão. O cara deu, velho. Aqui parece que tudo cai, tá vendo? Tem que ter cuidado nessa região aqui, mano. Eu tô testando também, galera. Entendeu? Caraca. Caraca. Virou pó. Ah, viado. Ah, o cavalo é meu. O cavalo é meu, seu animal. Se eu perder o cavalo, eu fico muito puto, mano. O cavalo é meu. Chora. Mano, que porra foi assim? Nossa, mó espadão, mano. Não segura. Segura, filhão. Nossa. Nossa. Atirou, mano. É sempre que eles aceitam, não, mano. Não. Ah, é sempre que eles aceitam, não. Ah, é? Então, segura essa. Então, segura essa. Ah, é sempre que eles aceitam. Ah, é sempre que eles aceitam. Ah, é sempre que eles aceitam. O Mega Drive não tem esse também, não. Ah, é do Mega Drive, do Master Seed, jazerei tudo em casa, velho. Mas, essa é a primeira vez que eu tô jogando a do Fliperama, cara. Tô achando muito interessante os detalhes que não tem na versão. Caraca, olha o machadão ali, mano. Mano, não tem isso no Mega. Um monte de cadáver ali. Sinto o poder das estrelas se despedaçando. Ih, olha lá. O cara tá se unindo lá, ó. Mano. Porra. Lembrando que essa não é a última fase, não. No Mega Drive, você vai lá pra dentro ainda. Mano, eu tava batendo. O cara ainda saiu, velho. Porra. Porra. Mano, caveirinha nojenta essa caveirinha, mano. O cara, o cara cerca, mano. Nossa. Não tô vendo nada, mano. Mano, olha isso, velho. Correu pra tomar. Ah, os inimigos. Só que você no Mega Drive, você não enfrenta esse cara ao mesmo tempo que enfrenta esses três caras, não, mano. A versão do Fliperama ainda é mais difícil, parece, mano. Mano, o controle... Eu tinha que trocar o controle, cara. Esse controle aqui não responde tão bem pra esse tipo de jogo. Pergunta analógica, mano. Dois toques é horrível. Nossa. Mano, subiu mais uma caveira, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, essas caveiras são muito rápidas, mano. Você tem noção? Elas estão sempre cercando, velho. Procurar me livrar delas primeiro. Mano, eu sou muito rápido dela, mano. Ah lá, mano. Eu acho que tem que se concentrar direto no chefe, cara. Eu acho que tem que só esquivar. Ah lá, o chefe não aceita, mano. Porrada. Porra. Ah lá, o chefe não aceita porrada, mano. Como aceita? Porra. Pelo menos uma sede do Miagadai funciona. Nem sempre mais funciona. Chora. Caiu. O barrigão dele. Toma. Ah lá. É, a música é igual. Essa parte aí também é igual também. Jogando no Hard, você vai lá pra dentro da caverna. Jogando. Ué, não foi pra dentro da caverna? Ué, então quer dizer que o Miagadai tem fase extra? Caraca, mano. Olha isso, velho. Mano. Mano. Acho que ela se libertara do Flip, lá. Great Axe. Mano, esse final não tem no Miagadai. Mano, muito show. Muito show mesmo. Ah lá, eu correndo lá. Eu correndo lá de verde. Ih, ganhei, seus otários. Tá aí, o finalzinho é muito show, velho. O Miagadai é um final diferente, velho. O Miagadai tu senta no trono de um machado, um Golden Axe do lado. Apresentado por... Sega, né? Seu Nes Game. Use core. Use player. Caraca, mano. Minha força é 38.4. É, muito fraco não, tá bom? Aí, galera. Galera, fica como curiosidade aí pra vocês aí, tá? Eu também confesso a vocês, é a primeira vez que eu jogo isso aqui e graça ao emulador. Está ali, ó. Winners don't use drogas. Quer dizer, os vencedores não usam drogas. Galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado pela participação, por ter assistido até aqui. E se você curtiu, avaliou o vídeo, deixe aquele like aí. Não curtiu? Deixe nos comentários aí, que possam... Podemos aí melhorar aí, certo? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.